Preciso gentilmente ouvir sua palavra, amiga Preciso que você me fale o que aconteceu Você não era assim, meu bem, você mudou demais Agora vem, dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida, eu não vou chorar A gente ama pra valer e tem que aceitar Você não era assim, meu bem, você mudou demais Agora vem, dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor era só meu Só meu Dizia que o seu amor era só meu Dizia que o seu amor era só meu Por onde andará agora, aquela que tanto amei Será que está sofrendo Talvez esteja sorrindo Com outro alguém saindo Tentando me esquecer Quando a noite chegar Quando a noite chegar Ela em mim vai pensar Seu coração vai doer Sei que vai querer me ver Vem que eu ainda te espero Não quero viver sofrer Vou guardar muito carinho Pra quando você chegar Vai terminar o meu pranto Solidão vai acabar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Quando eu cheguei Nesta cidade Nesta cidade Eu era assim Cheio de sonhos E de vontade Dentro de mim Fiquei sozinho Nesta cidade Das multidões Como falar Com as pessoas Se eram milhões Andar nas ruas Era um mistério Pro meu olhar O que fazer Pra onde ir Onde ficar Onde ficar Levei meu canto Pelos caminhos Da emoção Daquela gente Perdida como eu Na multidão Daquela gente Perdida como eu Na multidão A minha história Foi toda escrita Pelo que eu vi Não inventei Nem disse nada E eu não senti Dizem que abuso Muito do termo Sentimental Mas canto a vida Como ela é Ao natural Nesta cidade Fazem dez anos Que eu me perdi Aqui um homem Tem muita coisa Que descobrir Digo a essa gente Digo a essa gente De preconceito No coração Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Eu venho humildemente De uma cidade do interior Contendo passo por passo O chão que a sorte traçou Trago a saudade no peito De uma dor E uma dor no coração Que aos poucos Que aos poucos Viro canção Deixe o tempo correr Deixe a vida passar A noite, a lua, menina Vem me namorar Deixe o tempo correr Deixe a vida passar A noite, a lua, menina Vem me namorar Não me queixo desta vida Apesar de viver só A estrada é bem comprida E o amor seria pior Pode ser que alguém me siga Mas depois queira voltar Isso só vai complicar Deixe o tempo correr Deixe a vida passar A noite, a lua, menina Vem me namorar Deixe o tempo correr Deixe a vida passar A noite, a lua, menina Vem me namorar Esta estrada que hoje sigo É uma continuação Daquela estrada velha Que me trouxe do sertão Quando eu estiver cansado Pegarei ela Pegarei ela pra trás Volto pra morrer em paz Deixe o tempo correr Deixe a vida passar A noite, a lua, menina A noite, a lua, menina Vem me namorar Deixe o tempo correr Deixe o tempo correr Deixe a vida passar A noite, a lua, menina A noite, a lua, menina Vem me namorar Deixe o tempo correr Deixe o tempo correr Deixe o tempo correr Deixe o tempo correr